Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar o que é que você deve aprender na sua primeira aula de Jiu-Jitsu, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu listo alguns pontos aqui, certo? Eu vou falar pra vocês, certo? O primeiro ponto são os fundamentos básicos. Quando eu falo fundamentos básicos, são o que? Eu até fiz um vídeo, pessoal, aqui, ó, falando sobre isso. Que são o que? Os rolamentos, certo? Pra frente, pra trás. Pro lado, se você conseguir, mas é mais difícil, mas também é bom treinar. Os amortecimentos, pra trás, lateral, pra frente. Por quê, pessoal? Até como aprender a levantar e também como a cair, como os amortecimentos. Por quê, pessoal? Aquilo ali, ah, também há suvas de quadril, empurrando, puxando, muito importante também. Porque tudo aquilo é meio que um treinamento pra que você vá usar na hora de fazer as posições da luta. Imagina, se você tá lá fazendo a posição do armlock, da guarda, que é o guarda mais básico. Aí o professor fala, foge o quadril, aí tu não sabe o que é isso, porque eu não viro no aquecimento. Já dá dificuldade. Mas se você viu no aquecimento, você vai saber, não, tem que fugir o quadril pra cá, é isso e isso. Então, já fica melhor o entendimento. Então, isso eu acho muito importante ter uma academia quando tem iniciante. Pra você fazer os fundamentos certinho, mostrar o que é fuga do quadril, o que é rolamento, o que é amortecimento. Porque ele já vai ter uma base pra fazer outras coisas, em questão de nomenclatura. Então, me abrange outras coisas, mas, em princípio, eu acho bom explicar isso. Tá bom? Vamos pro próximo ponto que eu quero abordar. Pessoal, explica. Assim, lógico, durante o treino é meio difícil, mas a gente tenta explicar o que é o jiu-jitsu. Por quê? O jiu-jitsu, ele não é competitivo, né? O que custa você mais ensinado nas academias, ele não vale soco, não vale chuta, não vale corduvelada. Ele é um esporte de torções, projeções, queda, mobilização. Você vai levar à desistência, através de chaves de braço, chaves de pé, ou estrangulamentos, asfixia do seu oponente, entendeu? Então, ali, você vai aprendendo, ó, pra você ganhar aqui, você tem que me finalizar, ou na chave de braço, ou no akimura, ou alguma coisa. No estrangulamento, no batalhão. Fazer eu dar os três tapinhas, né? A desistência, que pode ser gestual, verbal, ou parou, entendeu? Quando você pode, então, se você leva estrangulamento, se você tá com a mão travada, você pode bater com o pé, certo? Então, falar, ô, se conseguir falar, o cara já para. Então, isso, realmente, eu acho que é um dos mais importantes, aprender, quando começa ali a lutar, a rolar. Porque ele vai saber, não, se eu tô com o do agora, fazendo isso aqui, o adversário já vai parar. Então, é importante chegar nesse ponto, porque ele vai ter mais um caminho durante o treino, né? Um direcionamento, não vai ficar muito perdido. E com o tempo, você vai fixando a cabeça dele mais do que o jiu-jitsu. Tá bom? Outro uso também, que é muito importante, pessoal, é você ensinar hierarquia. Entendeu? Em questão de graduação a ele. Você chegar, ó, o jiu-jitsu, falar graduação infantil, se ele for pequenininho, ou se ele for maior de 16, que é as faixas coloridas, né? Que é a branca, azul, roxa, marrom, preta, coral, vermelho, enfim. Aí você vai explicar, ó, o jiu-jitsu, se separa nessas graduações de adulto, né? Faixa branca, azul, roxa, marrom, preta. Aí você fala coral, vermelha, porque ele já vai saber meio que o que é o treino, né? Se ele for faixa branca, igual a ele, ou não, são iniciantes. Se ele for faixa marrom, não, esse cara já tem um bom tempo, entendeu? Porque ele vai ter um direcionamento, não vai ficar perdido durante o treino. Então, vamos para o próximo ponto. Aí, nisso, meio que, tipo, ver a rotina de treino. Ele já vai ver isso durante o treino, né? Tipo, que o treino se baseia em quê? Em aquecimento, aí você faz aquecimento e alongamento, tem a parte da técnica, que é do drill, ensinar a poção, e por fim, vem a parte da luta. Se bem que, tipo, no começo, ele já vai ver isso meio que fragmentado, mas você explicando aí direitinho, meio que já sabe como é um roteiro de um treino, entendeu? Já vai ser, não, se eu chegar atrasado, vou perder o aquecimento, entendeu? Se eu chegar muito atrasado, perto do final do treino, eu só vou pegar a parte da luta, do rolo. Também que isso, ele já vai aprendendo como é que funciona um cronograma de um treino de jiu-jitsu. Isso é muito importante. Então, é basicamente isso, pessoal, que eu acho importante o cara aprender durante a sua primeira aula de jiu-jitsu, entendeu? Até a primeira semana. Lógico, tem outras coisas, mas aqui eu abordei o mais importante, que eu acho, para ele ter um bom desenvolvimento durante o primeiro treino até os seguintes treinos de jiu-jitsu que ele vai fazer. Até fiz um vídeo, pessoal, está aqui, ó, ensinando qual roupa você deve usar antes de comprar a sua kimono de jiu-jitsu. Se você não tem o kimono de jiu-jitsu, você vai treinar? Beleza. Mas muitas pessoas ainda vão treinar. Aí passa uma semana, vê se gosta e compra o kimono. Eu botei um vídeo aqui com que roupas você deve ir, senão você não tem o kimono ainda. Então, está aqui, ó, beleza? Então, espero que eu tenha gostado do vídeo, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Só peço uma coisa, para fortalecer muito o canal, se inscreve no canal aí, se vai, compartilhar essa meta aí de mais inscritos toda semana, mês, que me ajuda muito, tá bom? Também deixa o like, me importando essa mãozinha aí embaixo. Quando eu vejo muito like de vocês, eu sei que você está gostando dos vídeos, então eu produzo mais para vocês. Segue também todas as minhas redes sociais, está aqui, ó. Instagram, Facebook, minha conta no TikTok, está tudo aqui, me segue lá. Também, todos os patrocinadores que aparecem lá pelo vídeo, no cantinho aqui em cima, o link do Instagram, deixa na descrição aqui, vai lá, dá uma olhada para eles, beleza? Então, sempre me ajudando aqui. E é isso aí, galera. Tamo junto. Usss! E é isso aí, galera.